Olá, meninas! A videoaula de hoje é da nossa tampa de vaso de coruja, pois vocês têm me pedido bastante. E eu venho trazer pra vocês, pois ela tem um detalhe diferente do tapete, da videoaula do tapete que eu fiz, tá? Ela é um pouco diferente, os pontos são menores, tem uns detalhes bem diferentes na peça, tá? E aí, eu fiz, então, a nossa tampa, concretizando o jogo, tá? Aqui por dentro ficou assim o detalhe da peça, tá? E aí, ficou aqui o jogo junto com o tapete. O tapete, eu dei a videoaula, vou deixar o link aqui, no início do vídeo. Você pode fazer duas peças iguais, uma pra pia e outra pra encaixar aqui no vaso mesmo, tá ok? E aí, a tampa é diferente, pois o tamanho é menor. Então, acompanhe essa videoaula, eu espero que vocês gostem. Vamos, então, aos materiais que iremos utilizar. Hoje, eu vou fazer pra vocês, então, a tampa corujinha, tá? Do vaso, que vocês têm me pedido. Eu fiz o tapete coruja, hoje eu venho fazer a aula da tampa do vaso. E pra começar essa aula, eu vou precisar do olhinho, tá? Já com as orelhinhas e o biquinho da coruja, que eu ensino no primeiro vídeo, onde eu faço o tapete. Eu vou deixar aqui ao lado, é só você clicar. E aí, você vai ser redirecionado pra esse vídeo. Aí, vocês vão fazer o olhinho, igualzinho lá onde eu explico. E aí, então, a gente vai começar, então, a fazer o restante da nossa tampa. Então, vamos fazer o olhinho da coruja. Vamos reservar. E vamos começar, então, a fazer o restante da nossa tampa do vaso. Vamos lá, em uma linha verde. Eu vou começar fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui na primeira correntinha, insiro a agulha, puxo a linha, fazendo um ponto baixíssimo. Então, forma-se um anel. Vou subir três correntinhas. Faço dentro do anel mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos dentro do meu anel. Formando, então, um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Dentro do meu anel, vou trabalhar mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, formando outro leque. Então, vai ficar assim a nossa primeira carreira trabalhada. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou subir três correntinhas. Vou pular aqui esses dois próximos pontos altos. E aqui no meio do meu leque, eu vou trabalhar outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho de duas correntinhas do leque anterior, da carreira anterior, tá ok? Vou dar uma laçada na minha agulha, vou pular aqui esses três próximos pontos altos. Vem aqui onde eu fiz as cinco correntinhas e vou fazer aqui dentro nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, eu vou dar uma laçada na agulha, pulo aqui esses três próximos pontos altos do meu leque, venho aqui no intervalinho de duas correntinhas e faço novamente outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Vem aqui nesse último ponto alto, pulando esses dois pontos altos a seguir e faço outro ponto alto. Terminamos, então, mais uma carreira do trabalho. Vou virar o meu trabalho, vou subir três correntinhas. Dois, dou uma laçada na minha agulha, venho aqui pro meio do meu leque e vou fazer outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. faço uma correntinha, pulo aqui esses três próximos pontos altos, venho aqui pro primeiro ponto alto dos nove pontos altos que fizemos e faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. E agora, faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Sendo que, aqui no último ponto alto, ainda dos nove pontos altos, vamos fazer um aumento de um ponto alto como aqui no início. Vão ficar onze pontos altos ao todo. Vou prosseguindo, então, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto dos nove pontos altos, eu faço um ponto alto e ainda no mesmo intervalinho faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha e já faço a repetição aqui do meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E aqui no último ponto alto pulando os três pontos altos, no quarto ponto alto, que são as três correntinhas que subimos da carreira anterior, e eu faço um ponto alto e eu faço um ponto alto e eu faço um ponto alto e ficou assim, então, mais uma carreira. Vou virar a minha carreira, subo novamente, três correntinhas, pulo aqui os três pontos altos, venho pro meio do meu leque e faço outro leque e faço outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui pro primeiro ponto alto dos onze pontos altos aqui do meio e faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Faço uma correntinha, venho pro próximo ponto alto ao lado e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço assim por todos esses pontos, tá? A seguir, sendo que no último ponto aqui, desses onze pontos da carreira anterior, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. Depois, eu faço uma correntinha e já faço o leque. Vamos, então, terminar essa carreira e já voltamos. Viro a minha carreira, subo três correntinhas, venho pro meio do meu leque, faço novamente três correntinhas. Perdão, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui no início vai ser sempre essa repetição, tanto no início aqui, como no final dos nossos leques, tá ok? Agora, eu faço três correntinhas. Vem aqui, pulo esses três pontos altos, pulo essa correntinha, o primeiro ponto alto, neste intervalinho entre um ponto alto e outro aqui no início. Eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pro próximo intervalinho ao lado e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pro próximo intervalinho aqui, onde eu fiz uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pro próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pro próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Assim, nós vamos prosseguindo até chegar no final, como aqui no início, onde já fizemos aqui. Nós vamos fazer a repetição até chegarmos no final do trabalho e já voltamos. Terminei mais uma carreira, agora eu vou subir novamente três correntinhas. Venho pro meio do meu leque e vou fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Faço três correntinhas, venho aqui pra minha primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho aqui pra minha próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pra próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pra próxima argolinha e faço um ponto baixo. Assim, a gente vai fazer até o final da nossa carreira, pra subirmos, então, pra próxima carreira. A gente vai fazendo neste vai e vem até ficarmos com uma argolinha apenas, tá ok? Sempre fazendo aqui no início, as três correntinhas pra subir, aí a gente faz o leque, as três correntinhas e então, já vamos fazendo as argolinhas. Desta forma que ensinei, pois depois das três correntinhas eu já venho sempre na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Fazendo assim, sempre vai estar diminuindo as argolinhas a cada carreira, até ficar com uma argolinha somente. Nós vamos trabalhando, então, neste vai e vem até ficarmos com uma argolinha e já voltamos. Pronto, terminei, então, meu motivo e fiquei só com uma argolinha e ficou aqui o formato do ponto abacaxi, tá? Do desenho do abacaxi. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Subindo três correntinhas. Vem pro meio do meu leque, faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Faço cinco correntinhas, venho aqui na argolinha que sobrou, na única argolinha e faço um ponto baixo. Faço, novamente, cinco correntinhas e faço, novamente, um leque dentro do meu leque aqui. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vem aqui no primeiro ponto alto da carreira e faço outro ponto alto, ficando assim. Vou virar o meu trabalho e vamos para a última carreira pra finalizar aqui, então, o nosso trabalho de início. Faço três correntinhas, venho pro meu leque, faço, novamente, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Dou uma laçada na minha agulha, já venho pro meu próximo leque, pulando aqui todas as correntinhas e faço outro leque pra finalizar, então, essa etapa do nosso trabalho. Faço três pontos altos, faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo intervalinho. E aqui no último ponto alto ao lado, eu vou fazer um ponto alto e ficou assim o nosso trabalho. Eu vou arrematar essa linha, então, tá? Vou fazer duas correntinhas aqui pra puxá-la e deixá-la firme. E aí, então, eu vou escondê-la por entre os pontos. O que que eu faço? Eu insiro a minha agulha, puxo a minha linha. Viro o meu trabalho, vou pro próximo ponto, puxo a linha. Viro o trabalho, como se fosse um vai e vem, ó. Vou pro próximo ponto alto, puxo a linha. Como se fosse costurando com agulha mesmo de crochê. Vou pro próximo ponto alto, puxo a linha. Vou fazendo assim até sumir essa linha, tá? E aí, então, está finalizada essa etapa do nosso, é, da nossa tampa do vaso. É, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer mais uma peça igualzinha a essa que acabamos de fazer, tá? E vou reservar também, porque depois nós vamos usá-la pra fazer a parte de dentro do vaso, da tampa do vaso. Esse que acabamos de fazer é pra fazer a parte de fora, onde nós vamos colocar o olhinho, que eu já pedi pra vocês fazerem, né? É, conforme o outro vídeo que eu fiz o passo a passo. E aí, nós fizemos agora esse abacaxi, vamos fazer outra igualzinha essa peça aqui, reservar, pra depois a gente fazer o lado de dentro da nossa tampa. Então, nós já vamos utilizar essa peça, deixando uma outra igualzinha a essa de reserva, onde nós vamos começar a trabalhar aqui o corpinho da coruja, tá? E depois, nós vamos fazer a parte de dentro, então. Vamos, então, começar a trabalhar ao redor, fazendo o corpinho da coruja. Agora, eu vou pegar a minha linha verde mesclada, vou inserir aqui no centro do trabalho, onde eu comecei aqui a fazer as correntinhas. Vou dar um nó na minha linha. E vou iniciar outra carreira. Vou fazer três correntinhas. E aqui no mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Passo aqui pro próximo intervalinho. Do meu trabalho. Ou seja, do lado do próximo leque. Pulo o leque aqui, logo após esse leque que trabalhamos. Venho pro segundo leque. Na frente dele tem esse intervalinho de três correntinhas. Aqui, novamente, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. E mais três pontos altos. Pulo aqui o leque a seguir, venho pro próximo leque, no próximo intervalinho, faço novamente. Três pontos altos. Três pontos altos. Pulo aqui o próximo intervalinho do próximo leque, venho pro leque a seguir, faço novamente três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Vou fazendo assim até chegarmos aqui no topo do trabalho, onde temos dois leques aqui, ó. Nós vamos fazer aqui por toda a volta até chegarmos aqui e já voltamos. Pronto, eu cheguei aqui onde eu tenho esses dois leques aqui no bico do trabalho, ó. Agora, eu trabalho em cada um deles um leque. Pulo aqui esse espacinho do próximo leque, venho aqui dentro do meu leque e faço três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Dou uma laçada na agulha, já venho aqui pro próximo leque e já trabalho novamente outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Cadê uma roscada aqui na agulha? Aqui eu pulo esse espacinho, já passo pro próximo espacinho a seguir. E já faço a repetição com deste lado do trabalho, até chegarmos aqui no início. Vamos, então, dar toda a volta do trabalho em leques e já voltamos. Pronto, terminei a minha carreira, finalizando aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui diretamente no início aqui, no meio do meu leque e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e dentro do meu leque, trabalho mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas e vou trabalhar mais três pontos altos. Fazendo outro leque sobre o leque da carreira anterior. Dou uma laçada na minha agulha, já venho aqui pro próximo intervalinho do próximo leque e vou trabalhar novamente outro leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Nós vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho, fazendo um leque sobre cada leque da carreira anterior, até chegarmos aqui no início, onde finalizaremos com um ponto baixíssimo e já vamos arrematar a nossa linha para, então, subirmos para a próxima carreira. Pronto, arrematei a minha linha, agora, eu escondo essa linha que sobrou por entre os pontos. Insiro a agulha no próximo ponto alto, puxo a linha. Viro o trabalho, insiro a agulha no próximo ponto alto, puxo a minha linha. Viro o trabalho, insiro a agulha nessa próxima correntinha, puxo a linha. Eu vou fazendo esse vai e vem, puxando a minha linha, até escondê-la totalmente por entre os pontos do meu trabalho. Muita gente tinha dúvida de como eu arremato, eu costumo arrematar dessa forma, tá? Mas tem vários tipos pra você arrematar aí a sua linha, tá ok? Aí, agora, eu vou cortar essa linha. Agora, eu vou trabalhar com o meu Barroco Decore. Eu costumo trabalhar do lado avesso com ele, no caso dessa peça, pois fica mais aparente os pelinhos que ele tem. Então, nós vamos trabalhá-lo pelo lado avesso do trabalho. Vou inserir aqui no meu leque, tá? Pode ser em qualquer um deles, pois nós vamos fazer só uma carreira com esse barbante para fazer um detalhe. Vou dar um nó. E aí, agora, a gente vai começar a trabalhar toda a carreira com ele, tá? Eu vou subir três correntinhas dentro deste leque, que significa um ponto alto, e faço mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Faço duas correntinhas, no mesmo intervalinho faço mais três pontos altos. Agora, eu venho aqui entre um leque e outro, neste meio do leque, e faço um ponto alto. Passo para o próximo leque e trabalho novamente três pontos altos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho do meu leque. Agora, mais um ponto alto. Agora, eu venho para o meu intervalinho entre um leque e outro, faço mais um ponto alto. Assim, eu vou fazendo um leque, sobre o leque da carreira anterior, entre um leque e outro, faço um ponto alto, até o final da minha carreira, onde eu vou finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo, e já arrematar a minha linha. Vamos lá, então. Terminei a minha carreira, arrematei a minha linha. Agora, nós vamos trabalhar com o fio verde, tá? Novamente, sem ser o verde mesclado, o verde do início do trabalho. Aqui no meio do meu trabalho, onde eu fiz as correntinhas iniciais para começar aqui o motivo do abacaxi, eu tenho aqui esses leques. Eu vou deixar esse motivo sem trabalhar, esse ao lado, e esse. Vão ficar um, dois, três motivos sem trabalhar. Venho no quarto motivo e insiro a minha linha. Aí, depois, eu vou dando a volta, deixando de trabalhar esses três últimos motivos. Vou trabalhar até aqui o quarto motivo, dando a volta, deixando sem trabalhar esses três. Então, nós vamos começar a carreira fazendo três correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro deste primeiro leque. Eu venho aqui no ponto alto que eu fiz entre um leque e outro e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Venho pro próximo leque, agora eu vou trabalhar novamente o leque normal, tá? Como de costume da carreira anterior, ó. Só que no início que eu fiz três pontos altos. Agora, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Venho pro próximo ponto alto aqui, que trabalhei entre um leque e outro, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Já venho pro próximo leque e vou trabalhar novamente outro leque. Vou fazer assim até chegarmos aqui neste leque, onde vou deixar esses três leques sem trabalhar, tá ok? Aqui eu vou terminar, então, o trabalho, como aqui no início, com três pontos altos. Vamos, então, terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, terminei a minha carreira com os três pontos altos, como aqui no início. E deixei de trabalhar os três leques, tá? A seguir. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto desses leques. Até chegarmos aqui deste outro lado, nos três pontos altos que iniciamos a carreira. Vamos trabalhar, então, fazendo um ponto baixo sobre cada um desses pontos a seguir, até chegarmos aqui nos três pontos altos e já voltamos. Pronto, cheguei aqui nos três pontos altos, agora eu vou subir fazendo pontos baixos sobre ele. Aqui nas três correntinhas de início, faço um ponto baixo aqui no próximo ponto alto e um ponto baixo no próximo ponto alto. Aqui no ponto alto a seguir, faço mais um ponto baixo. Aqui no meio da minha correntinha, faço um ponto baixo. E aqui no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, já venho pro meio do meu leque, vou trabalhar três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Venho aqui pros dois, pra esse ponto alto, uma correntinha e um ponto alto que fizemos, e faço novamente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos fazendo sempre a mesma repetição, trabalho leque sobre leque, e aqui num ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, eu repito um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos fazendo assim até aqui no último leque, onde aqui eu vou terminar em pontos baixos até chegar aqui nos três pontos altos de início, tá? Vamos, então, terminar a nossa carreira e terminar aqui em pontos baixos, como aqui no início do trabalho. Vamos lá, então, cheguei aqui no final da minha carreira, terminei em pontos baixos, igual aqui no início, tá? Agora, eu vou arrematar a minha linha, pois nós vamos trabalhar agora com o verde mesclado. Corto a minha linha, puxo duas correntinhas para ficar firme, e escondo-a por entre os pontos, como eu já ensinei pra vocês no início do trabalho, tá? Agora, eu vou vir aqui, vou pular aqui esses pontos baixos, venho aqui nos pontos baixos do início dessa outra parte, pulando aqui o meio dos três leques, onde fizemos uma carreira de ponto baixo. Eu venho aqui em cima desses três pontos altos, onde se inicia a carreira aqui, em cima deles eu fiz esses pontos baixos. Eu vou inserir aqui a minha linha verde mesclada, e vou iniciar novamente, vou dar um nó, tá? E vou iniciar com pontos baixos o meu trabalho novamente, tá ok? Faço aqui uma correntinha, e no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Até terminar os pontos baixos da carreira anterior, eu faço um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Venho no meio do meu leque, faço um ponto alto. Vou fazer agora um picô. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui neste ponto alto que fiz, passo aqui sobre as argolinhas de cima deste ponto, puxo a minha linha e faço um ponto baixo. Aí, formou-se um picô. Faço um ponto alto novamente. Faço novamente, faço novamente um picô. Uma, duas, três correntinhas. Passo aqui sobre o ponto alto, puxo a minha linha e faço um ponto baixo. Faço novamente um ponto alto. Faço novamente um picô. Três correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto, insiro a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. Novamente, faço um ponto alto. Faço três correntinhas e faço um picô. Faço mais um ponto alto. Vão ficar cinco pontos altos intercalados com quatro picôs, tá ok? Faço uma correntinha, venho aqui onde eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, já vou pro próximo leque e vou repetir aqui esse leque que fizemos de picô até o final da nossa carreira. Onde acabamos a carreira, aqui no final, em pontos baixos, como aqui no início, deixando de trabalhar esse meio aqui, como na carreira anterior, tá? Vamos terminar aqui, então, em pontos baixos. Vamos, então, terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, terminei, então, a minha última carreira aqui, ó. Finalizei com os pontos baixos, com a minha linha verde mesclada e arrematei a minha linha. Está pronta, então, a nossa tampa. Está pronta também a nossa cabecinha com o olhinho e o biquinho. Agora, nós vamos fazer o lado de dentro da tampa. Eu vou pegar a outra parte, pois nós fizemos igualzinha essa aqui do centro, nós fizemos outra e reservamos, né? Agora, nós vamos começar a adaptar essa peça com essa, tá ok? Nós vamos pegar a nossa linha verde. Sem ser a linha verde mesclada, verde normal. Nós vamos contar a partir aqui do centro. Deixa eu aumentar aqui. A partir daqui, onde fizemos o anel, pra iniciarmos o trabalho, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco leques, tá? Aqui, em cima deste leque, entre um leque e outro, entre o quinto e o sexto leque, eu tenho essa argolinha aqui. E é aqui que eu vou inserir a minha linha. Nós vamos trabalhar peça com peça, tá? Ou seja, essa peça com essa peça de baixo, pra não dar erro. Vou inserir aqui a minha linha, vou dar um nó. E aqui, deixa eu cortar esse excesso. Dei demais. Aqui eu vou subir já três correntinhas. E fazer aqui dentro desse intervalo, mais dois pontos altos. Aí, eu vou colocar essa peça juntinho com essa aqui, ó. Ponto com ponto, porque elas são idênticas uma à outra. Vou abrir a peça de baixo. Depois, eu vou trabalhar com correntes. E vou sempre adaptar aqui nessa penúltima carreira. Ou seja, vamos fazer, então, correntes. Vamos fazer uma, duas. Vamos ver quantas correntes vamos precisar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver se já dá. Deixa eu ver aqui. Depois, nós vamos pegar agora na mesma direção. A direção vai ser aqui. Fiz dez correntinhas. Vem aqui, entra um leque e outro. Da penúltima carreira. E vou passar a linha por ela. Faço mais dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui ficou preso, então, já a minha primeira, meu primeiro leque, tá? Aí, eu volto pro mesmo intervalinho e vou terminar o meu leque de três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, ó. Aí, ficou aqui. Sempre você vai colocando uma peça com a outra pra ficar bem esticadinho o trabalho, tá? Se você ver que vai ficar largo na sua tampa, você faz menos correntinhas. Se você ver que vai ficar muito justo, faça mais correntinhas. Faça de acordo com a tampa do seu vaso. Agora, eu pulo aqui essa próxima argolinha do próximo leque. Vem pra argolinha seguinte. Faço um leque normal agora. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Pulo o próximo leque. No leque a seguir, faço novamente três pontos altos. Agora, eu vou colocar novamente a minha peça, medir direitinho. Pois a gente sempre vai adaptar essas correntes na mesma direção em que estamos trabalhando, tá bom? Vamos medir direitinho. E agora, vamos fazer algumas correntes até chegarmos aqui na penúltima carreira, pegar aqui esses dois pontos da mesma direção. Vamos fazer, então, as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver se já deu. Oito, nove, dez. Venho aqui nessas duas, desses dois pontos altos aqui, entre um leque e outro da penúltima carreira. Passo a linha e faço mais dez pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Volto aqui no intervalinho onde eu comecei os três pontos altos e faço mais três pontos altos formando o leque. E já ficou preso aqui mais uma alcinha do nosso trabalho, ó. Ficaram duas tirinhas já presas aqui, ó. Pois nós estamos fazendo agora a parte de dentro do nosso trabalho. Agora, novamente, eu vou pular esse próximo leque e no leque a seguir eu faço os três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Pulo o próximo leque, no leque a seguir no intervalinho, vou fazer novamente três pontos altos. Vou medir a peça com peça novamente, pra ficar sempre certinho. Eu vou fazer esse meio certinho, aí vocês vão repetir deste lado, pois vai ficar igualzinho a este lado, tá ok? Vou fazer até o centro da peça e o restante é só fazer igual esse lado. Novamente, agora, eu medi a minha peça aqui, pontinho com pontinho da peça de baixo. Agora, nós vamos seguir nessa direção. Vou pegar aqui esses dois pontos altos aqui. Vou fazer agora, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com dez também deu, aí eu vou passar aqui, ó, por dentro desses dois pontos altos aqui na mesma direção. E faço um ponto baixo, prendendo as dez correntinhas nele. Aí, faço mais dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volto aqui pro meu leque, onde eu fiz aqui os três pontos altos. Volto pro mesmo intervalinho e faço os outros três pontos altos que restaram, que faltaram, tá? Agora, eu pulo aqui esse próximo leque, venho pro leque a seguir e faço novamente três pontos altos. Pois aqui, pessoal, é um leque sim, um leque não com essas correntes aqui de adaptação, tá? Faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Pulo aqui esse próximo leque, venho aqui pro topo do meu leque, faço um ponto baixo, assim, tá? E agora, eu vou trabalhar, vou colocar novamente aqui no meio certinho, de um trabalho e outro. E vou adaptar este leque aqui, que vai ser bem aqui no meio, com esses dois pontos altos no trabalho, ó. Vai ser bem reto aqui, e depois do outro lado, a gente já vai fazer essa repetição aqui que fizemos deste outro lado. Agora, aqui, vou fazer novamente correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente vai fazendo e vai medindo, tá? De acordo com a tampa do vaso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, dez pontos também já foram o suficiente aqui pra ficar bem reto o trabalho, ó. Aí, eu insiro aqui nesses dois pontos altos, bem no meio do meu trabalho. E faço um ponto baixo. E já faço novamente mais dez pontos altos. Três, quatro, aliás, dez correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem aqui pro meu leque ao lado e faço um ponto baixo. E ficou assim, então, ó. Já metade da adaptação da tampa pronta. Como vocês podem ver, ó. Ficou aqui, assim, e aqui no meio. Agora, eu fiz metade da tampa com essa adaptação. Vocês vão fazer a outra metade, igualzinho este lado que acabamos de fazer. E já voltamos, então, para finalizar colando o nosso olhinho da coruja. Vamos, então, terminar aqui essa adaptação e já voltamos. Pronto, finalizei, então, a minha peça, ó. Ficou o lado de cá igualzinho ao lado de lá. O lado direito igualzinho ao lado esquerdo. E ficou aqui, então, o lugar onde nós vamos encaixar. Só falta mesmo agora a gente colocar os olhinhos da coruja, tá? E eu vou passar cola, pano, que cola super bem, você pode lavar que ela não sai. Com o auxílio do pincel, a cola pano da glitter, tá? Eu gosto muito porque ela não sai na lavagem. Eu vou passar na minha peça do meio pra baixo, porque eu só vou colar do meio pra baixo essa peça. Passo bem essa cola. Ela é super boa, não sai em lavagem. Já fiz teste. Ela cumpre o que promete essa cola. Passo no biquinho da coruja também. Você pode costurar também, tá? Mas eu prefiro colar, que é mais prático, fica um acabamento melhor. Fica bem bacana aí a sua peça também, tá? No tapete que eu fiz coruja, eu costurei, mas esse aqui nós vamos colar. Aí, eu vou centralizar bem a peça, colocar aqui, e pressionar a minha coruja, ficando assim, ó. Vou deixar secar a peça, e já volto pra mostrar pra vocês, no próprio vaso, como é que ficou essa peça, tá ok? Pronto, meninas. E ficou assim, então, tá? A nossa tampa do vaso, olha só. Com os detalhes, tá? Olha. Da orelhinha, a cabecinha da coruja. Ficou bem bacana o resultado final, tá? E aqui dentro, aqui na tampa, ficou esse detalhe, tá? Assim da peça, olha. Como vocês podem ver, muita gente tinha dúvida de como fazer essa parte, pois a tampa é diferente do tapete. O tapete eu fiz na outra videoaula, que vocês podem fazer duas peças, tá? Uma pra colocar na pia, e a outra pra colocar aqui no vaso, tá ok? Pode ser as duas peças iguais, sem problema nenhum, tá? Aí, eu fiz aqui as duas peças pra vocês, como vocês haviam pedido, e ficou assim, então, o nosso resultado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se pra ficar por dentro de toda novidade que eu venho postando no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até a próxima aula. Tchau, tchau!